A grande mídia, os pequenos meios de comunicação, rádio, jornal, revista e aqui no Resistência Contemporânea, o que se fala é o caso Adriano que foi executado no interior da Bahia. Essa é a notícia, é o fato que permeia toda a política brasileira de domingo para cá. E nós, aqui no vídeo de agora, vamos fazer uma cronologia, uma pequena cronologia da relação umbilical entre o clã Bolsonaro e o Adriano da Nóbrega, o miliciano, ex-capitão do BOP, que foi executado no interior da Bahia e tudo leva a crer que foi queima de arquivo. Inclusive, o silêncio da família Bolsonaro, o silêncio do Sérgio Moro, parece indicar que estão apavorados. Antes, eu quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe, dê o like em nossos vídeos, ajude financeiramente o nosso canal. Você sabe como, né? Aqui, na descrição desse vídeo e dos outros vídeos, você encontra o link do Apoia-se. E lá você escolhe o valor e colabora aqui com o nosso trabalho. O miliciano, como a gente falou, o Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOP, era amigo, a longa data, do clã Bolsonaro. Em outubro de 2003, Flávio Bolsonaro apresenta a moção de louvor para Adriano na Alerje, no Rio de Janeiro. Em janeiro de 2004, Adriano é preso, pela primeira vez, pela morte de Leandro Santos, que havia denunciado policiais milicianos. Em janeiro de 2005, um ano depois, Flávio Bolsonaro concede medalha Tiradentes a Adriano. A medalha Tiradentes é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Em outubro de 2005, Adriano é condenado em júri popular pelo crime que cometeu. Em outubro de 2005 também, o então deputado federal Jair Bolsonaro vai ao plenário da Câmara defender Adriano. Em dezembro de 2011, seis anos depois, Adriano é preso pela terceira vez na Operação Tempestade do Deserto. Em janeiro de 2014, três anos depois, Adriano é demitido da polícia militar por relação com a contravenção. Em abril de 2016, Flávio Bolsonaro nomeia a mãe do Adriano assessora em seu gabinete. Em agosto de 2018, dois PMs, irmãos de uma assessora de Flávio Bolsonaro, são presos numa operação contra uma quadrilha que praticava a extorsão. Em outubro de 2018, Flávio Bolsonaro é eleito senador da República e as urnas onde ele teve o maior número de votos ficavam exatamente nas zonas dominadas pelos milicianos no Rio de Janeiro. Em janeiro de 2019, Adriano, considerado foragido, tem a mãe e a esposa demitidas a pedido de Flávio Bolsonaro do seu gabinete. Em fevereiro de 2020, domingo passado, Adriano é encontrado morto em um sítio, em um sítio de um político do PSL, um vereador do PSL, na Bahia, em ação conjunta com a polícia do Rio de Janeiro. Agora ficam algumas perguntas que precisam ser respondidas para nós terminarmos esse vídeo. Quem se beneficia com a morte de Adriano? Foi queima de arquivo? Que herói será o próximo? Até agora, nenhum comentário do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que ganhou esse cargo por ter impedido Lula de disputar as eleições de 2018 e, por isso mesmo, o Bolsonaro saiu vencedor. É um caso para ser investigado profundamente, porque tudo indica que essas ligações são muito sérias e concretas entre as milícias do Rio e o Klan Bolsonaro. E essa investigação não pode parar para o bem desse país, para o bem da República, para o bem da sociedade brasileira. O Brasil não pode conviver com milicianos no poder, de forma nenhuma. Vamos comentar isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.